A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN Bio, aprovou a liberação para o cultivo comercial do feijão geneticamente modificado. O feijão transgênico é resistente ao vírus do mosaico dourado, pior inimigo da cultura no Brasil e na América do Sul, além de ter vantagens econômicas e ambientais, como diminuição das perdas e a redução da aplicação de defensivos. Mas ainda não está à disposição dos agricultores. Foram quase 10 anos de pesquisa. O feijão transgênico ainda vai passar por alguns procedimentos técnicos e as sementes devem chegar aos agricultores em até 3 anos. O produto resiste a uma das maiores doenças da cultura do feijão, o mosaico dourado, transmitido pela mosca branca, o que torna as folhas amarelas e faz com que a planta não se desenvolva direito. Trata-se da primeira planta transgênica totalmente produzida por uma instituição pública, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Para a saúde humana, todos os ensaios que nós fizemos mostraram que o feijão transgênico é tão seguro, até mais seguro para o consumo do que os feijoeiros que já são consumidos no Brasil. Tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista de toxidez ou alergensidade. Nós não temos uma proteína nova nessas plantas. Nós temos apenas RNAs que, na verdade, já são produzidos por outras plantas e até mesmo pelo próprio feijão. Então, a população, quando as plantas são infectadas por esse vírus, esses RNAs já aparecem nas plantas. Só que, no caso da planta transgênica, está aparecendo antes. Por isso que a planta é resistente ao vírus.